oi 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 eu falo tu fala você fala então conta aí para o tintim arrumar a cerca pronto você está lembrando? estou o material já está aqui o material já está aqui então nós vamos lá emendar o arame e esticar ele pronto, para colocar o que? o boi do pasto nós vamos mostrar o tintim para o tintim desde a consertada a cerca ao trocar de boi do pasto tudo, então vamos lá vamos, vamos vamos aqui estamos chegando estamos chegando é logo ali eu já vim aqui, já dei uma corrigida uma observada aqui aqui é o esticador do meio está aqui e o arame está quebrado ali vou fazer aqui um negócio vou jogar isso aqui pronto pronto já dei uma limpadinha aqui vou mostrar aqui onde é que está aqui, olha vaqueiro eu vou tentar mostrar como é que dá um nó no arame vou tentar se eu não conseguir porque só está nós dois não tem ninguém filmando para nós se eu conseguir eu vou mostrar como é que dá um nó no arame um nó cego isso váqueiro deixa eu filmar aqui um nó cego bem lembrado pronto vamos amarrar os animais ali pronto vamos lá pronto vaqueiro vamos explicar aqui um negócio olha esse arame aqui está comprido eu vou tentar diminuir ele aqui desamarrar isso aqui e voltar ele e me dar lá eu não vou colocar outra peça de arame eu vou voltar ele ele é grande aqui né aí nós vamos fazer o que? dar o o nó cego o nó cego isso vamos lá salva aqui nós fizemos aqui um mais ou menos aqui agora está aqui aqui onde foi quebrado está vendo o fogo queimou queimou derreteu derreteu está aqui o fio que vem de lá que eu já soltei lá da estaca para ele vir mais para cá aqui é o outro que vem de cá olha pego aqui lembrando aqui esse aqui é o nó mais rústico mais simplão tem outro depois eu ensino outro está vendo olha pego aqui faço isso está vendo rodo faço isso volta está vendo aí se eu quiser crescer eu quero colocar ele mais curto para poder dar certo ó está vendo volta aqui para não ficar muita ponta para não ficar muita ponta pronto ó está vendo está dando o nó deixa eu mostrar aqui peraí ó o nó aí agora quando eu puxar a escada ele fica curtinho e ele passa no buraco diga aí ó vou puxar aqui calma aí olha já deu uma diminuída ele vai ficar pequenininho aí ele entra aqui no buraco está vendo pronto está mostrado aqui ó ó ele vai ficar curtinho depois eu vou mostrar ele para saber pronto eu não trouxe a lima não trouxe nada mas ele pode cortar aqui ó fica bem pequenininho passa em qualquer buraco pronto mostrado né acho que está explicado tá então pronto olha lá vai lá aí rapaz você não é fraco não viu quem pensa que o vaqueiro é fraco ele me ajuda eu ajudo ele ó está vendo já estiquei um bora vaqueiro está vendo ele está fazendo aí ele está ajudando ó as técnicas dele até o bucho dele serve não é vaqueiro olha pronto puxei outra está vendo olha outra vaqueiro chama estica o narama aqui né vaqueiro como é que é o arama esticado o boiqueta o boiqueta olha 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 a força do vaqueiro está batendo ó ó ele voltou ele saiu calma aí folga folga é folga ou é folga sei lá pronto ota o vaqueiro se tu soltar isso bem aí eu me arrumo todinho ó tá vendo ó fazer igual o vaqueiro fala aí é é de nenhum como é que tu fala ali é tintim por tintim de pouquinho em pouquinho ota ó ota pronto agora vai ficar pesado deixa eu fazer aí aí meu povo ó é assim que estica o arama liso ó pro boi não passar ó a corrente ali tá vendo aí ó ó ó ó ó ó ó vocês acham que o vaqueiro é fraco tá vendo ó eu tô mostrando pra vocês a corrente tá aqui ó tá vendo ó é ele que tá fazendo é bora deixa eu botar outra aqui ó outra pronto ó tá esticado não tá vaqueiro vai dar outra aqui você vai dar outra pronto chama aí esse homem é perigoso viu aí meu povo ó tá vendo vocês acham que o vaqueiro é só montar no cavalo peraí tem que gastar eu aqui vai lá outra vai vaqueiro ih foi dois agora vaqueiro pronto agora eu vou amarrar ali e eu vou mostrar ali vaqueiro ó vê se deu certo o nó você fala o que é nó o que? nó cego rapaz nós estamos mais suando que panela de pressão também pronto ó o vaqueiro não é fraco não menino pronto chama vaqueiro bora lá vou amarrar ali primeiro olha aí meu povo eu desatei o arame aqui ó fica uma dica aí quem fizer a cerca não coloca o arame muito curto não que uma hora você precisa de emendar você só desata ele aqui e emenda pra trás tá vendo? aí ó esse aqui foi bom tá vendo a emenda do outro aqui ó aí eu puxei pra trás dei um nó cego lá como o vaqueiro fala e deu certo né deu certo o que que é isso vaqueiro? o que que você tá fazendo aí homem? o test drive o test drive meu Deus do céu eu faço uma coisa o vaqueiro já tá ali me testando em tudo que eu faço o que que me encanou? homem do céu ficou bom? ficou bom meu Deus do céu vamos lá ver o nó é porque se é um boi igual a você subiu no arame então pronto vamos lá ver vamos lá ver vamos ver aqui se deu certo cuidado se não engancha nesse capim aí e cai vaqueiro aí ó olha aí olha aí vaqueiro ó aí ó o nó tá vendo? aí ó se eu quiser apertar bem apertadinha ele passa em qualquer buraco aqui ó aí ó olha o outro aqui ó aí esse aqui ficou bem melhorzinho tá vendo? porque eu tô filmando de perto de longe olha aí ó tá vendo? esse aqui passou tá bem esticadinha porque o meio dele deu aqui e eu não cortei as abas dele né? mas depois eu trago uma serra uma ceguetinha e corto alicate corta isso aqui não é o que? alicate corta até ferro? é não é aqui mas esse alicate aqui é fraco será? vamos ver aqui já que tu tá dizendo que é vamos ver aqui vamos ver aqui vamos ver aqui vamos ver aqui vai arrumindo ixi vaqueiro eu não vou dar conta eu não vou dar conta eu tenho que apertar com as duas mãos tô segurando o celular com o outro peraí 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 eu vou ver se tu tem razão não é alicate ruim não mas é fraco velho vamos ver aqui vamos ver aqui não sei não viu vamos ver o trem corta mesmo aqui vamos ver assaltar a banda aqui vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver porra vai que corta mesmo vai que tu ó a gente tem que ter muito cuidado de trabalhar perto de tu se tu faz vergonha na gente coloca a gente calça curta olha se o alicate estiver bom agora eu vou cortar os outros pronto vaqueiro vixi tu me deu uma ideia aqui é vaqueiro deu certo aqui o negócio do alicate viu deu certo viu a ideia do vaqueiro deu certo agora ó vou filmar tua cara bem direitinho que a partir de hoje qualquer coisa que eu for fazer eu vou ficar veaco contigo porque a hora dessa tu me coloca no boca quente agora é não tem que nem porque o problema é o problema é o problema é nós temos que ser igual o papagai mas o macaco é é é o mente é um faz e o outro confirma é é você não viu vaqueiro então vamos terminar aqui nosso trabalho é vamos vamos terminar nosso trabalho certinho bora bora olha aí vaqueiro olha aí tudo certinho olha ó nós usou isso aqui para nós fazer as filmazinhas de perto aqui ó tá vendo eu nem sabia que eu tinha isso aqui olha aí ó olha aí vaqueiro tá vendo aí ó eu cortei até curtinho quiser cortar um pouquinho maior pode ele passa de boa passa de boa tá vendo as pontas de arame nós enterrou aqui ó tá vendo no pezinho da estaca para o boi o avaco ou o vaqueiro não pisar em cima olha o vaqueiro olha aí ó o outro nó aqui esse aqui eu cortei maiorzinho um pouquinho tá vendo não precisei emendar arame quer dizer trazer outros pedaços né então ó vamos lá o animal tá ali tá vendo aí ó a cerca tá aprumadinha tá novinha essa arame é novo só porque passou um fogo aqui forasteiro queimou ele né olha aí ó tá vendo aí tá vendo aí ó pronto pronto aí ó certinho vaqueiro agora nós vamos lá buscar os bois já pode agora pode pronto vamos vamos embora a cerca tá certinha eu só quero ter mais cuidado contigo pra mim não não passar por vexame vamos lá ó o seu burrão já tá por ali ó só a máquina né só a SW4 SW4 bora deixa eu ver vamos lá meu povo estamos indo agora vamos lá já vamos direto buscar os bois daqui nós já tola pra ali ó direto vaqueiro eu acho que nós deu alguma dica aí pra muita gente a dica do vaqueiro pronto bora bora vaqueiro agora nós já consertamos a cerca tudo certinho né agora vamos lá buscar os bois levar lá pra colocar no pasto ali né tudo certinho a cerca pronta cercadinha o boi não passa do marame não certinho então vamos lá tchau 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 Vamos lá. Vamos aqui. Você mete o pé de uma esfera, rapaz. Espera aí. Está passando da hora de trocar mesmo, não é, Baquê? É. É? Está no ponto. Está no ponto? É. Então vamos fazer o seguinte. Parece que tem uns ali, olha. Ali é o brejo ali. Você toca esses aí que eu vou lá para o outro lado. Entendi, meu. Viu? Tá. Então vamos lá. Já tenho. Já vai. Já vai. Já vai. Já vai. Olha aí, olha aí, olha aí. E aí E aí E aí E aí E aí Aí, os outros estão aqui em cima já e o vaqueiro está chegando com os outros ali. Eu passei para cá para esperar ele. Bora, vaqueiro! Estão tudo aí? Você contou? Vai, vaqueiro, não vamos levar direto para o passo, não? Por quê? Passar um porão? É. Vai. Muito mosquito. Então está certo. Então vamos lá. Vaqueiro, eu acho o seguinte. Nós vamos ter que fazer a volta da porteira ali para outro lugar, né? Então pronto, eu vou lá abrir a porteira. Porque vai ter que virar aquela outra porteira. Maribonde! Viva! Viva, vaqueiro! Quarto e pega! O burro bateu o rabo nele, não foi? Eu vou co... Ei, vaqueiro, sai aqui. Ei! Eu venho aqui, ó. Sai daí, desgrama! Ainda não! Vaqueiro, sai! Pelo amor de Jesus! Olha aí, ó. Sai daí, vaqueiro! Sai! 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 Vou abrir aqui, vaqueiro. Vou abrir a outra ali também. Porque aí é só ali para cima. Correto? Correto! Vai lá, bui! Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Chama! Grito boi, vaqueiro. Tu parece que está com fome. Pronto! 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 Então, Vaqueiro, aqui ó, nós pulverizamos, aqui é pulverizar, né Vaqueiro? Aí ó, olha como é que tá de mosquito, ó. Carrapato, mosquito, será que é bom pra piolho também, Vaqueiro? É o nosso irmão que tá ajudando nós aqui, mas ele não gosta de aparecer. Isso aqui é o pulô, né? Eu tô achando que se botar no piolho também dá certo. Vamos lá, Vaqueiro, solta o boi. Vai, vai. Vai. Já vai outro, já vai outro. Vai, vai. Deixa eu virar pra tocar ali, Vaqueiro. Tu tá comenta aí? Não, vai. Bora. A boi. A boi. Grita o boi, Vaqueiro. Se tu gritar, ele te obedece. A boi. A boi. Eu sou doido, Vaqueiro. A boi. É o último, Vaqueiro, é o último. Pronto. Chega junto, Vaqueiro. Pronto. Pronto. Vamos lá. Isso. Rapidinho, né? Rapidinho, né? O povo daqui ajudando nós. Aí, Vaqueiro, olha como é que tá de mosquito, ó. Tá vendo? Aí que é o outro gado. Vaqueiro, suga o gado tudo. Pronto. Vaqueiro. É. Vamos portar cheio de que é uma boiadona, que é a rua nossa morreia do gado. Hã? Não é, não é, é aqui. Assume, moço. Assume que é só vinte boi. É vinte boi, é vinte boi. É gado. Então, pronto. Pronto. Então, tá prontinho. Vamos soltar eles ali? Sim. Léo, só lembrando, Vaqueiro. Ele só tá falando que é vinte boi. Mas é porque nós separamos isso pra dar uma engordadinha. Pra sair logo. Né? Então, vamos lá deixar eles no pasto? Vamos lá. Vamos lá, Vaqueiro. Vai lá no pasto? Não tem lá. Vamos 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 lá. Se você tá achando que é brincadeira, o Vaqueiro faz é controlar o negócio mesmo. Vamos lá. Tá vendo que o bicho obedece? Não tem ninguém tocando aqui, não. Tá vendo? Pronto. Aê, Vaqueiro. Agora tá no pasto. Vaqueiro. Vamos ali dar uma olhadinha como é que tá a água ali? Bora. Bora lá. Rapidão. Correndo. Ô, Vaqueiro. Eu acho que tu deu vontade de comer esse capim? É, mano. É, mano. A gente com... 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 Então, eu acho que a sua tese dá, não dá não? É. Vamos lá. Olha aí, Vaqueiro. Tá bom. A água é aqui. Vamos mostrar aqui se dá pros buis beber. Vamos. Tá ali a água. Eba, Vaqueiro. Que coisa linda, homem. Tá bom. Olha lá. Olha. Tá vendo? Vai ver se os burros quer beber, Vaqueiro. Hã? Vai. Vai. Vai, tem uma burra. Vai, tem uma beijinha. Vou baixar a rede dele aqui. Vai lá. Não quer nada. Não quer beber muito, não. O quê? Não quer não. Pronto. Não quer muito, não. Olha aí, Vaqueiro. Olha que água linda aqui, ó. Vai, vai. Rapaz, Vaqueiro, acho que nós vamos é fazer um piquenico a hora dessa. Rapaz, é bom. Olha, Vaqueiro. Olha. Qual a beleza dessa água. É. E a sua também. É, mano. Você gosta, né? Ó, nós vamos finalizar aqui, né? Feliz. É. Nós fez o que tinha de fazer, né? Consertou a cerca. O que mais? Trocou o boi de pasto. Passou por um. Matou o maribondo. Tu correu risco ali. Mas derrubou, né? Então, Vaqueiro, finalizamos tudo, né? Tudo certinho. Mostrou pra todo mundo aí como é que é a lida aqui do Vaqueiro. Porque o Vaqueiro sempre mostra mexendo com vaca e tudo mais. Hoje ele mostra ele mexendo com boi. Com boi. Né? Então, Vaqueiro. O que você tem a dizer? Agradecer a todo mundo que acompanha nós. Agradecer a todo mundo que acompanha nós. Agradecer a todo mundo que acompanha nós. Isso aí. Que dá joinha. Muito obrigado, João. Aê! Muito obrigado. Que bom, que bom, que bom, que bom. Então, ó. Pra quem vai ver esse vídeo, um bom dia. Um boa tarde. Uma boa noite. Uma boa noite. E um tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Chama o Vaqueiro. Tchau, tchau, tchau.